E aí, amigas, tudo bem por aí? Eu espero que sim. Olha, hoje eu não tô muito bem, mas tenha paciência comigo e vamos seguir juntos aqui compartilhando a vida. Minha voz tá um pouquinho diferente, mas eu vou me esforçar um pouquinho pra conseguir falar com vocês, que eu não quero deixar, né, de vir aqui, que esse aqui é o nosso encontro diário. Hoje é um vídeo de acabados, né, e de produtos que eu não compro mais, produtos reprovados, é um feedback e eu acho esse tipo de vídeo muito importante, inclusive eu gosto muito de assistir também. Então, se você ainda não é inscrito nesse canal e gosta desse conteúdo, desse tipo, né, de vídeo, se inscreve aqui, deixa seu like pra ajudar a amiga. Vou pegar aleatoriamente aqui, ó, vou começar então pegando essa caixinha de sabonete, eu, Sunset, é lançamento da Jequiti. É do Body Splash, que tem um cheirinho que lembra bastante Love Spew, Love Spell, como você preferir falar. Eu usei os sabonetes, estão aprovados, inclusive não são todos os sabonetes que eu compro da linha que eu acabo gostando, mas esse aqui tem um cheirinho bem gostoso. O do, acho que do azul, Glam Night, se eu não me engano. O cheiro dele eu achei bem diferente, eu sentindo no sabonete eu sentia o mesmo cheiro, mas quando eu ia usar não dava aquele cheiro mesmo de sabonete, sabe? Ficava só um cheiro de uma base, não tinha muita perfumação, mas esse aqui até que ele é bem bom. Nós usamos esse mês ele aqui. Outro produtinho também que acabou, esse talco aqui antisséptico, ele diz que é perfumado e elimina os odores das axilas e dos pés. Olha, eu nem sabia que era pra axila, eu já ia falar que isso aqui era um talco pra gente jogar no calçado, enfim, mas aqui em casa a gente usa sim. Se eu não ler esse aqui eu nem ia saber que dava pra usar também nas axilas. Então, esse aqui é o Barla e também acabou a gente usando os calçados, né? E me conta aqui também, se você só usa nos calçados ou se também já usou nas axilas. Deixa eu ver o próximo produtinho aqui. Vou mostrar agora esse aqui, ó. Que é seda by Raiza, eu amo essa linha, essa aqui é a máscara, eu usei todinha. Inclusive, eu tô com muita dificuldade de achar o condicionador, que é o meu item, ele é o favorito, né, da linha. E esse aqui, ó, diz que tem óleo de abacate e mel, super aprovado, eu deixo meu cabelo soltinho, alinhado e eu amo. Aí, outro também que terminou esse aqui, sabonete demaquilante, esse aqui é a Ruby Skin, eu quero comprar outro. Diz que tem maçã verde, aloe vera, ácido hialurônico e tem realmente cheirinho de maçã verde, ele é demaquilante. Sabonete mesmo, esse daqui não é gel, que vocês sabem que quando não faz espuma não me agrada tanto. Super aprovado, esse aqui inclusive eu tô até precisando comprar outro produtinho, que dessa vez é reprovado. Assim, usei até o final porque não fez mal, mas também não fez nada. Essa vitamina C aqui, da Skin Science, diz que atenua rugas superficiais profundos, melhora a firmeza da pele. Assim, gente, sabemos que a vitamina C é um produto, é a longo prazo, né, então é um antioxidante da pele. Só que eu não gostei, não gostei da textura, é uma textura de creme, não gostei. É um produto que eu usei, não fez diferença na minha pele, não compro mais, porém usei até o final, né, porque eu não vou jogar meu dinheirinho fora, né. Comprei, vou usar, como não fez de mal, eu continue usando. Outro produtinho também reprovado, que eu não compro mais, essa Colgate aqui, essa é sensitive pro alívio. Por quê? Eu sempre tenho mostrado aqui pra vocês, essa é sensodinha, né, inclusive essa aqui também a gente não compra mais, essa aqui é alívio rápido. É, então, essa sensitive aqui eu não estava achando a limpeza profunda, sensodinha, inclusive nem tem uma aqui pra poder mostrar pra vocês, vazia. Eu comprei essa daqui porque eu não estava achando, gente, essa pasta de dente é horrível, o gosto é horrível, assim, ela limpa a boca, limpa os dentes direitinho, né, faz o que tem que fazer, mas, porém, o gosto é horrível. E eu gosto de escovar os meus dentes e ficar, além de limpar os meus dentes, ficar com um gostinho bom na boca, né, uma sensação, assim, de boca limpa, de uma refrescância. Só que, gente, o gosto disso aqui é horrível. Não estou falando, assim, não limpo nada disso, tá? Estou falando do gosto, eu não compro mais porque o gosto é horrível. E, como eu falei, sensodinha pro alívio, então, aqui em casa tá reprovado, isso aqui não volta mais. Outra também que não volta mais, essa sensodinha aqui é alívio rápido por conta do gosto também, o gosto é horrível. O meu esposo falou até que sentiu o gosto de vinagre, uma coisa muito ruim mesmo. Eu não senti esse gosto que ele falou de vinagre, mas eu não gostei, também tinha um gosto horrível, essa aqui a gente não compra mais. Também acabou, essa aqui é Cliamente Total 12, ou Gat, essa daqui a gente compra, né, essa aqui volta e meia aparece aqui. Aí também acabou mais um, esse aqui é o Tênis Pé Baruel, vou até ler aqui. Esse aqui é só para os pés mesmo, né, esse aqui, esse tal Cubala aqui que fala que também é para os axilas, mas esse aqui vem especificado que é só para os pés. Esse aqui também, gente, quando a capa compra outro, inclusive, já tem até, ó, outro aqui. Muito bom, pra gente colocar na sapatilha, tênis, calçados, enfim, acabou também. Aí acabou esse batom aqui. Gente, eu fiquei muito triste do meu batom acabar, eu vou até procurar por quê. Esse batom foi lançado, ele é da Bruna Tavares. É... Eu ia falar que tá reprovado, mas tá reprovado por um detalhe que eu vou contar pra vocês. Esse batom da Bruna Tavares saiu de linha, sumiu. E eu não tinha ele, eu sempre queria ter, mas eu não achava mais. Quando ele voltou, eu comprei. Inclusive, eu preciso até ver se ainda tem por aí, porque eu esqueci de comprar dois. Não é um batom super em conta, então, né, acabei não comprando dois. Esse aqui se chama Hermione, e vocês sempre me perguntam quando eu tô usando ele. Ele é um rosa mais fechado, uma cor, assim, malva, nesse estilo. Ótimo batom, né, um dos meus preferidos, mas eu vou reprovar ele, porque, olha só, nem batom de R$10,00 que eu compro da Ruby Rose ou de outras marcas aleatórias, aconteceu isso. Vou mostrar aqui pra vocês, ó, bem pertinho. Soltou. O batom acabou, tá? Porque eu sou dessas, eu vou usar até o final, eu tava usando de outra maneira. Mas, gente, eu nunca vi soltar o negocinho dali. Então, eu vou reprovar esse batom por causa disso. Porque é um batom caro, o negocinho da gente passar que o pincel soltou, não pode, né, gente, um batom que custa mais de R$40,00. Pra mim, isso é caro, né, de repente R$40,00 num batom pra você. Não é caro, mas pra mim, eu acho super caro. E acabou também essa base aqui, ó, da Mary Kay. Tô guardando a embalagem, por causa que o nome tá aqui atrás, e às vezes eu vou anotar e vou esquecer. Então, tô guardando a embalagem pra comprar outra, porque essa aqui é uma das melhores bases que eu já usei, pelo menos aqui na minha pele. Uma base que, assim, eu achei ela perfeita, que diz que ela é uma base líquida de acabamento mate, apesar que eu gosto de acabamento dilatante. Essa base é muito boa e ela rende demais. Muito tempo que eu tenho ela, nem sei se ela já tá vencida, pra falar a verdade pra vocês. Eu não achei a validade aqui. Mas, tava tudo certo, eu vou comprar outra dessa aqui. Aí, também usamos esse sabonete aqui, que eu também amo, né, o único problema é ele ser muito grande, mas a gente dá um jeito de usar. Algumas inscritas falaram até pra partir, vou começar a fazer isso. Esse é de maçã, é o La Fruta, a alta perfumação é realmente, ele tem uma alta perfumação, o cheiro fica no ambiente, fica no banheiro, muito gostoso. Maravilhoso esse cheirinho aqui de maçã e também está aprovado. E ainda de sabonete, também tem esse aqui La Fruta, esse aqui, ó, de uva, uva roxa, gente, maravilhoso. Sabe o que ele me lembrou? O Ilia Secreto, quando eu tava tomando banho, né, fazendo espuma, enfim, o cheirinho dele exalando, ele me lembrou o cheiro do Ilia Secreto, aquela uva lá. Inclusive, eu nem sei onde que eu comprei esse daqui, porque esse aqui é aleatório, eu passo numa farmácia e eu olho assim, né, falo, ah, deixa eu ver se tem algum que eu não usei. E acabo pegando. Mas eu vou procurar outros desse aqui também, porque eu gostei muito, gente, tem o cheiro do Ilia Secreto, maravilhoso. E aí, também acabou, esse aqui é o Restaura Cabelo e Alma, o shampoo. Muito bom, inclusive eu nem sei se eles vão ficar ainda, porque agora veio o beijinho, né, veio o nuvem. Eu já até testei aqui, contei pra vocês, o beijinho acho que eu não falei ainda, mas nos anos da semana, a qualquer momento, ele vai sair. Também muito bom, toda essa linha Cuide-se Bem, é muito boa pro meu cabelo, meu cabelo gosta muito da linha. E ele diz que restaura o cabelo e a Alma, né, eu gosto do nome, achei o nome bem sugestivo, né, a gente tá o cabelo limpo, a Alma, né, tá leve, enfim. É, diz que, né, restaura fios danificados, cabelos mais fortes e resistentes. Tá provado, inclusive eu tenho outro dele aqui, acho que é o único que eu tenho mais um de backup. Acabou o meu Delay de Delight, meu hidratante do inverno, favorito de todos os tempos, ele finalizou, mas eu vou... Fiz uma gambiarra aqui, tá, gente? Fiz um furinho maior aqui, ó, fiz um furinho maior, e vou com uma seringa, porque eu comprei o refil, né, o grandão. Na verdade, eu comprei um hidratante pra minha mãe e eu ganhava outro, né, então eu peguei o refil pra mim dele, que é meu hidratante de inverno, então foi como reposição. Vou pegar com essa seringa e vou preencher aqui, mas finalizou. Outro hidratante que eu tenho aqui também, que acabou, esse aqui é o Amora Vermelha e Jabuticaba, eu não compro mais, acho que quase nenhum dessa linha, gente. É, fica um cheiro muito forte de óleo, né, um cheiro estranho, quase nenhum eu compro. O meu, que eu gosto desse aqui, favorito, é o Manga Rosa e a água de coco, inclusive nele eu acho que por ser sorbet, né, eu até nem sinto esse cheiro. O lançamento também, esqueci o nome, Bisco, alguma coisa assim, vou deixar o nome pra vocês, que inclusive tem o vídeo também. Ele não tem, porque ele também tem aquela puxada, uma pegada de sorbet, né, ele nem visse dele, dá pra colocar na geladeira ou Manga Rosa, que é de coco sim, mas eu acredito, né, por ter a mesma proposta, também dá pra colocar, eles não tem esse cheiro forte de óleo de linhaça. Então, esse aqui também, reprovadíssimo, apesar de gostar, assim, o cheirinho inicial, bem leve, mas o cheiro depois acaba não agradando, então, é um também que não volta pra cá. E por último de acabados, esse daqui, ó, Baby Cream, esse aqui da linha Faces, a minha cor é, deixa eu ver, acho que é F16, na verdade, 16F. Não é a cor mais clara, eu uso a segunda cor nos tons de claro, o meu, peguei o segundo, ele tem FPS 15, gente, maravilhoso, esse Baby Cream é muito bom, eu comprei até mais dois, e quando um acabar, já vou pegar até o outro, porque, assim, quase nunca uso base mais, hoje, inclusive, eu tô usando a ele, ele dá uma cobertura, assim, legal, assim, mais hidratante, né, não é rebocão, nada disso, mas, assim, pro dia a dia, acho perfeito, além de proteger também a pele, e cuida, né, deixa uma pele, assim, mais bonita, mais vistosa, eu achei perfeito, então, assim, tô usando muito ele no lugar de base. E esse foi o meu vídeo de acabados, feedback de aprovados e reprovados, espero que vocês tenham gostado, um grande beijo e até o próximo!